Gogo! Eu gosto de gogo! Gosto do vinho amarelo! Oh my god! É foco! E alá o cara tá devorando chocolate de bunda! E o outro tá bebendo suco de maracujá do saco! Que bizarrice! Ah não, aí não! Pra zoar, antes tem que provar! Que feche! Mais um dia, mais um episódio... Salve a pazinhada, estamos em um dos jogos mais clássicos do universo. Colors, Bad Furries. Eu acho que tu fala isso de todos os jogos que a gente joga aqui. O Uncharted era isso também. O bicho... Pior que foi isso mesmo. Cara, a gente só joga jogos emblemáticos, né? Ai, o batom de cachorro! Cara, não é possível que não tenha nenhum outro lugar aí do mapa que dá pra ir. Aí, ó. Olha o cu dele! Mano, ele mostra duas vezes. Aí, ó. Ai, meu Deus! Uma minhota! Um verme! Dá pra bater nessa porra aí? Ah, ela vai te jogar lá pra baixo, né? Não, não joga nada. Que isso, cara? Como que eu quebro esse verme na porrada? Matelada. Acho que já chega na... Nossa, eu apertando quadrada, é bolinha. Ai, ai, eu tenho... Tem só mais dois golpes. Vai, matelada. Acho que não dá não, hein? É, eu acho que não dá não, hein? Cara, o pior é que eu nunca joguei essa porra, então eu não faço ideia do que eu posso indicar pro gente. Tipo, tenta, tenta mesmo. Que isso? Tá, não. Que porra é essa? Ô, sou o Rabinho. Cara, eu tava do outro lado e tava a mesma coisa. Foi bem engraçado. Olha, eu acho que era nem pra ter subida, então. Eita, que porra? Eu tô no inferno! Bolsa do inferno? Eu vou pagar pelos meus pecados. Que isso, hein, pô? Acho que tá chegando um cara pra te comer. E tu tá como? Tá chegando um cara pra te comer, eu acho, hein? Ih, eu acho que é isso mesmo, hein? Ô, eles falam que quando você vai no inferno, você fica na pica do capeta, mano. Não é verdade? Cara, esse é o inferno? Não, acho que esse daí tu viu no clipe do Lunas X, pô. Ah, é? Pode ter. Tomara que o inferno seja aquele... Olha a morte! A vozinha da morte! Que mortezinha! Que mortezinha! Que mortezinha! Ô! Que isso, falou que ele era nordestino, mano! Que isso! Tá, pô, não precisava não, hein, Conker. Não, com essa piada. Faz nem sentido! Oh, yes, Conker. Toma. Pô, isso daí é legal! Vai falar que não é. Tá, pera, mas o que vai acontecer? Isso daqui é tudo útil, será? Ou é parte da linha? Não, acho que agora eu segui uma linha de história diferente, que eu vou pegar outro final agora. Será? É o final secreto que você tem que montar nesse jogo? É o final secreto que você tem que cair dez vezes do topo do mapa. Que isso, que isso, não entendi essa referência. É o final secreto mesmo, e se tu conseguir... Como é? Depois de conseguir esse final secreto, não dá mais pra jogar o jogo. É? Glória a Deus, a gente tem que pegar esse final. Se tu conseguir pegar a chave de novo, acaba o jogo. Yes! Eu tenho que ir lá pegar a chave. Caralho! Ah, essa morte não aguenta nem a foice! Ah, qual é? É o tamanho desse bicho. Então. E aí? Ele falou que eu só tenho algumas chances. Ih, igual a um gato. Só tem chances com um gato. Ah, ele me chamou. Já era, Gio, você só tem chances com um gato. Que isso? Meu plug é não. Ele roubou meu plug. Tem um plug com rabinha na ponta. Eita. Meu plug de raposa. Mano, se eu perder todos os meus plugs e morrer. E acabar o jogo. Game over. Já era? Já era. Então, os plugs são tipo créditos? São tipo continues? É, então. Parece que eu tenho uma quantidade limitada. Primeira série com save state. Ah, não. Ai! Cara, esse é engraçado demais. Se essa fosse a primeira série que nos levasse a loucura completa mesmo, assim. Ah, pegou com toda a delicadeza, diabo. Diabo não, né, Mônica? Ih, eu tenho duas. Ih, continue mesmo, hein? Ai, fundeu. É. Primeira série. Ai, a abelha chora migante. Que isso? É, tá estranho. Tá me melecando com suas lágrimas? Isso aí não é lágrima não, hein? Não tá saindo só do olho? Eu sou uma grande... Uma grande grande voadora. Eu choro leite. Eu sou um gland de ouro, gland. Tá, tem que seguir as placas, só. Só isso. Só seguir as placas, é o que diz. Toma. Mas será que ele tá triste mesmo? Ah, tu tem que pegar a colmeia dele e trazer aí, porra. É, isso mesmo. É, eu vou pegar isso aqui. Aquela que tá lá nas caralhos. Só que aí como? Tu mata todos os filhos dele. Mata essa abelha. Abelha nojeita, gigante. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos avançar nesse episódio. Não, não, não. Tem que ter um mod que muda isso. Ele quer ser mais. Pra ser aqueles negócios de pegar mosquito, tá ligado? Olha o outro rabicho. Uau. O que? Ah, não. Acho que é só onde eu nasço. Será? Yes! Uau, bem feito, né? Parece um negócio de cenário mesmo. Pior que eu pensei que era um peixe fodido na hora que eu vi também. Isso. Onde é que ficava mesmo a abelha? Não tem gore não, mano. Você só putaria pesada. Tu não consegue voar quando tá com essa merda na mão, né? Acho que vai ter que sair correndo de pau agora, hein? Ó. Bora. A gente vai ter que bater nas abelhas. Seja o que Deus quiser. Corre, Berg! Não é assim, Berg. É uma abelha com uma blanche. Meu Deus do céu, Berg. É, meu Deus do céu, Berg. É, existe corre, Berg? Corre, Berg? Nunca foi isso, então. Não, acho que ele fala. Corre, Berg. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. É bolinha quadrada que eu pego a comer. Eu não entendi. Tem um quadrado ali, ó. Tem um quadrado de comida ali, ó. Ah, não. Eu só chego perto dela. Vai. Vai. Vai subir, as maluquinhas. Sem falta. É isso. Olha o passinho do Conkers, mano. É isso, caralho. Olha o passinho do Conkers, olha o passinho do Conkers. Ai, meu Deus. Só no sapatinho. Só no sapatinho, Conkers. Nada. Tá chegando, tá chegando. Tá ali. Só no sapató. Caralho, eu vou de longe pra caralho. Aí, ó. Que isso? Ah, porra. Caralho. Que porra é essa? Caralho. Eu tava achando, o que aconteceu? Ah, já era. Caralho, vai fuzilar as contemporâneas. Vocês praticaram bullying com a criança errada. Eu não sou uma criança, eu sou um esquila. Só toma bala, esse cara. Vai se fuzilar o esquila. Ele tá canibal. Então, ele matou os próprios confederados. Confederados. Pô, tá fumaçando. Caralho, eles explodem que nem fossem umas máquinas. Que maluco. Eu matei meus filhos. O Jean, hein? Com idosos. Ih, o marido dela deixou ela por outra mulher. Caralho. E aí, ela saiu na retaliação, matando geral. Ela matou os filhos só porque o marido traiu ela. Caralho, matou os filhos? Foi os filhos? Você ajudou essa caracusa. Você ajudou essa caracusa, hein? Você é Brasil, está... O dinheiro vivo! O dinheiro vivo? Caralho, ó. Ah, eu vou te lavar. Mano, enfiou na bunda o dinheiro. É verdade, se tu pular na água, tu vai estar lavando o dinheiro vivo? É, provavelmente eu vou lavar ele, né? Caralho. Mano, mas ela realmente matou os próprios filhos. Matou e foda-se. Caralho. É sobre isso. Que saudade dessa Nintendo, hein? Tá caindo dinheiro do teu bolso quando tu corre? Que saudade dessa Nintendo, mano. Não, tá não. Pô, mas eu... A Nintendo que só fazia jogo assim por uma... Deixa eu lavar um pouquinho do dinheiro. Pô, acho que agora dá pra você entrar no buraco lá, esse pá. Buraco? É, aquele das abelhas, né, cara? Não tem nada a ver. Será que é praia o buraco? Tem que parecer que aquele buraco saia as abelhas. Ah, não. Que isso? As formigas malucas. As formigas... Por que elas estão com fezes na cara, hein? Porque, sério, é os rola bosta, então. Ah, pior que eu acho que tem um rola bosta nesse jogo. Será que é rola bosta? Eu acho que tem um rola bosta. Maria fedida? Ah, não. Cara, com certeza esse pau no cu do espantalho é o pé da mesa, mano. Ele tá parecendo muito. Com certeza esse pau no cu desse espantalho. Com certeza pau no cu desse espantalho. Esse espantalho é um pau no cu que roubou, mano. Ele roubou. É, com certeza. Ele roubou o pé da mesa e foi eu no cu. Esse pau no cu roubou o pau no cu, mano. Então isso na tua bunda é um pé de mesa. Não importa, não importa. Ele literalmente falou Don't Matter. Olha o que perguntou aí. Era 10 pila. 10 pila. Depende, é dinheiro vivo. Ah, não. Ah, não. Que isso. Como que eu já caí no esquema de pirâmide, velho. Porra, corre. Só pra receber um tutorial, mano. Olha o olho saindo pelo clube dele. Caralho, é o dinheiro vivo. Caralho, é o dinheiro vivo. A gente conseguiu o dinheiro vivo, ele volta pra tu. Caralho, o dinheiro, o dinheiro, o conquista é pau no cu, né, mano? Não, foi o dinheiro. Mas ele falou, ah, isso aí é bom, é pra mim. Cara, não é pau no cu tu roubar dinheiro dos outros se o dinheiro voou pra dentro da tua carteira, dentro do bolso. É, mano, se o dinheiro tem bolinhos. E tu não avisou nada pra ninguém. O que tu falou sobre isso, eu pensei melhor. Mano, foi a vontade do dinheiro, cara. Eu preferi a carteira do Conkers. Tá, tem que apertar L e B. Será que é pra atirar? Não perstei atenção. Vocês lembram do Drake e Josh? Tá. No filme, que tinha lavagem de dinheiro. Lembro, isso era foda. É louco. Tá. Tudo essa porra aí pra mirar. O Drake e o Josh lavam dinheiro pra máfia rusa lá. Nossa, atirar no Select, fodeu, hein. Ah, that's simple. Ok. That's very simple. Ah, meu Deus. Eu acho que tu puxou de novo o manual, cara. Vai, atira no Select, eu quero ver. Fechou. Quem não sabe o Z do GL tá no Select, mano. Tá, agora mirar e atirar no Select. Mas ele tá mirando já sozinho. Eu achei que eu apertava um botão pra mirar. Easy Games? É o Easy dos Games, hein. Virou tão sozinho que acertou ali, ó. Não, não, não. Agora vai, agora vai. Eu não tô apertando um botão pra ficar mirado. Aí, boa, caralho. Eu acho que vai ter que ser rápido. Eita, cacete! Mano. O quê? Você vai ter que atirar nele de novo? A gente vai vindo pra ti. Eu acho que é bom tu trocar esse controle, hein. Não, não, não. Eu dou conta. Eu dou conta. É um micro botão, caralho, ainda é o analógico de andar, mano. O Select é em cima dele, cara. Toma. De novo, de novo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Boa, caralho. Você viu o Gori? Que horror. Que horror, que medo. Achei que era disso que tu gostava, cara. Não foi isso que tu reclamou que tava em falta? Não acerta o The Last of Us. Que isso, cara, quase acertou na própria cara. É, então. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vi, ó. Maldito, a câmera invertida. Caralho, acertou. Mandou bem. Cara, o jeito que eu tô segurando o controle aqui, mano. Mandou. Boa, caralho. Eu acho que tem que ficar jogando com o controle desse jeito aí, gente. Cara, eu tô sentindo uma evolução do Giano aqui. É porque se envolve mirar e atirar, eu mando muito. Aí, Gigi. Ele fez a curva. Tome. Boa, caralho. Que maravilha. Pô, que estranho. Isso não faz nenhum sentido. Quer dizer que os quatro bichos precisavam ser derrotados para abrir uma porta? Tinha um marcapasso neles, controlando o produto. Cara, isso é um game. What the hell, bro? Isso é um game. Não parece ter sentido. Mano, não entendi nada, mano. Não entendi nada. Como é que isso é possível? Como é ali mesmo? Pra mim tem que ter sentido. Já? O que que tu tá faltando, gente? Mano, será que eu não vou editar as lombrigas? Lembra das lombrigas? Acho que não. Não era ali mesmo? Será que tu não vai no buraco? Tu foi ali, tu foi ensinado. É porque eu tô achando que as lombrigas são secundárias. Vai que eu tenho uma jetpack foda lá que eu tô perdendo. Eu acho que tu não vai ter uma jetpack foda nesse game. Será que tem coisa secundária nesse jogo? Eu acho que não tem, não. Acho que é tudo... Pô, é mundo aberto e tem que ter jetpack. Mas acho que tu vai ter que fazer tudo. Esse jogo não... Vai ter que fazer tudo? Não, eu acho que tem missões secundárias. Será? Tem muitas. Tem mais chocolate ali em cima. É, não, mas eu já tô cheio. Talvez. Não mais! Na moral, cara, o cara tá se zicando foda hoje. Eu já tô cheio. Não, sempre cabe um pouco mais. Bora, Cukers. Ai! Tá, agora é só ir pro buraco dos rola-bostas. Pô, eu tô gostando de um joguinho gostosinho. Parecia um besouro na real, mas tem um rola-bostas mesmo. Flashbacks aí de dois episódios atrás. Eu achei que esse jogo, ele era... Cara, eu mudo minha opinião muito fácil. Cara, eu achei que esse jogo aqui, ele era... Pô, todo pesadão, tá ligado? Eu achei que ele tava num puteiro, assim. Com várias esqueletes. Tempo inteiro num puteiro. Com várias esqueletes. Pode escolher o caminho. Pô! Você achou que era tipo um postal, só que com um esquelo. Olha, ele olhou pra essa, então vai pra outra, óbvio. Cu da terra ou... Cu de lama, cu de lama. Cu de lama. Ah, eu vou no cu de lama, velho. Ele falou que aí tava com cheiro de fezes, mano. Ah, eu adoro o cocô. Ai, que cheirão de bosta, mano. Ainda bem que cheiro não passa. Caralho. Será que você quer a casa do... Nossa, igual a tenestas avanças. Caralho, é a casa do Jean. Aí, Jean, tu mora aí. O quarto do Jean. Fechado, volta às 10. Ai, meu Deus, por que a gente tá gravando agora? É ele mesmo, mano. É ele mesmo, mano. É ele mesmo, cara. É ele mesmo, mano. Nada a ver. O quarto do Jean aí, mano. O Jean tá gravando agora. Que porra é essa? A mãe do Jean entrou no quarto dele. O Jean tá gravando agora. A mãe do Jean entrou no quarto dele. Cara, ele tirou a máscara só por um relógio. Ele tirou a máscara só por um relógio. É, ele não veio com a máscara. É que é dois modelos 3D, ele não consegue pôr o mesmo tempo. Ó, o cheirão de bosta. Caralho, tem muitas fezes, mano, nesse jogo. Eu tô gostando, hein. Opa. Vai pra dentro, vai pra dentro, vai pra dentro. Rápido. Ai, meu Deus, tá fechado. Ah, mas daí tu passa escondido. Passa escondido, passa escondido. Vai-se embora. Que isso? Se embora, porra. Oxe, por que não dá pra eu matar esse bicho, cara? Rapaziada, acabou o episódio, deixa o like. É, acabou o episódio, deixa o like. Eu não ouvi o som da criatura. Tu não ouviu? Ai. Tu esqueceu de entrar no foda-se, Tron? Não, acho que ele não apertou até o baixo só. É. Acabou. Que som de peido. Que som de peido. Que legal é, que legal. Que legal. Que legal. A música dos peidos. Ai, minha, minha. Cara, esses bichos não estão fazendo nada com o gato. Eita. Acabou de sair o peido do meme, hein. Pera, dá pra entrar aí, hein. Não, tem como. Olha isso. Oh. Talvez não dê agora. Ah, mano. Não tem um botão. O mundo dos peidos. Eu quero entrar lá. Cara, o mundo do peido parece incrível. Acabou o vídeo de um peidinho. É isso, rapaziada. Eu vou me mataaaaaaa. Cuidado, não te mata não, porque você não vai voltar desde início. Que que tu fez isso? Tá, mata esse bicho aí. Vai deixando seu like aí. Eu quero só cagou. Deixa o like. Like. Dá mão não, gurus. Tô em modo de ataque. Quando eu vi a urina virou b... Eu tava fazendo chupaca, fazer um baca fumando um beck. Quando eu tô com o solo no lado gostoso, eu vou passando cheque. Vou pedir um iFood e passar maior, né, de pau no meu Mac. Minha Dani pegou de jeito. Vem com a chuta do bode plug. Dentro do meu pulo, pegou no meu peito. Esse é isso, o diabo de net. Tchala, letra, letra. Stowers com baca. Só bizarro esse sketch. Finalmente a piroca enlata. Esse é o JR. Esse é o JR. Na moral... Na moral que cês tão falando que a minha saga Star Wars está sendo feita com... Vem que eu uso no espaço. Ah, ah não. Porra! Como leva uma série de pedido no espaço. O arco, o tério, o demérito virou palavra de lego. Legal, essa saga peladinha é lego. Legal, look e o madeira no alé. Enquanto o Havana fica só lua pressa. Toma na cantina, fazendo uma festa. Trazendo uma cima, jogando uma guerra. Quem pega os bala, esses cara não prestam. Mas que espaço é algo que eu já tenho origem. Família Skylight, corredor de prima. Bem-vindo, fudida. Essa é a nossa. Já vai deixando o seu like. Mais a espada de leite. Se for nele, o parceiro tá demais. E tu sei ter mano, eu digo jamais. Ei parceiro, Darth Vader. Preciso de você, por quê? Pra cobrar esses carotardos que tu querendo pagar pra ver. Geral querendo pegar minha mãe, isso aí é nada a ver. E olhar esse mano Darth Vader agora até você aí. Ah não, aí não.